Essa semana um policial militar foi encontrado morto dentro do carro aqui em Belo Horizonte. Uma das suspeitas é de que um defeito no airbag tenha provocado a morte do investigador. O veículo que ele usava está entre os modelos convocados pela montadora para a troca do equipamento de segurança. Letícia recentemente recebeu uma ligação da concessionária para um recall no carro dela. Era preciso fazer a troca do airbag por causa de defeitos de fabricação. Quando eu recebi o aviso eu fiquei muito preocupada porque no e-mail que eu recebi estava escrito que a não reparação dos danos poderiam ter consequências até fatais. Eu cheguei lá, o meu carro realmente estava com esse defeito no airbag e aí eles fizeram o reparo. O recall é um aviso que alguns motoristas recebem para consertar defeitos de fabricação nos veículos. O procedimento deve ser feito o mais rápido possível para a segurança de motoristas e passageiros. Na última segunda-feira, um policial civil que dirigia um Honda Civic morreu com um ferimento no peito em um acidente de trânsito. A suspeita é de que o airbag tenha sido acionado e disparado estilhaços de metal em direção ao motorista. O carro que ele dirigia já tinha sido convocado para um recall justamente para a troca de airbag. Este especialista explica como acontece esse tipo de acidente. Tem um impacto frontal, ele abre, ele sai do volante, ou sai do painel, ou sai de lado, para proteger o motorista ou passageiro. Entretanto, uma série de airbags produzidos por uma empresa japonesa, eles mudaram um gás que faz abrir a bolsa inflável. Então, o gás, além de julgar a bolsa inflável contra a pessoa para protegê-la, ela quebra o cano, o tubo de aço que envolve esse airbag e ele explode em pedacinhos, em estilhaços, que voam a quase 300 km por hora contra a pessoa. Segundo a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, uma empresa japonesa produziu airbags que apresentaram defeito para 14 fabricantes de carros de diferentes modelos no Brasil. Dentre eles, o fabricante do carro dirigido pelo investigador. A empresa também vendia para vários países. De acordo com a Honda, no Brasil, uma morte foi confirmada pelo acionamento de airbags desse fabricante. A montadora ainda informou que mais de 1 milhão e 600 proprietários foram convocados para fazer a troca dos airbags. Mais de 300 mil ainda não compareceram. De acordo com o Detran, o motorista pode conferir se o veículo já foi chamado para o recall. Basta acessar o aplicativo CNH Digital e preencher os dados do documento do carro. Outra opção é entrar em contato com a própria concessionária e informar os dados do carro. O procedimento de reparo é totalmente gratuito.